Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, hoje eu vim fazer uma coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo. Eu já vim pensando nisso há um tempão. E eu tenho que fazer antes do PES 2021 Mobile acabar. Que é jogar com a nossa dupla de ataque tetracampeão mundial de 94. Sim, eu tô falando de Romário e Bebeto. A maioria da galera que tem, em algum momento já utilizou o Romário. Só que tem outra cartinha, que é o Bebeto, que fez dupla com ele. Vem comigo porque hoje vamos relembrar essa dupla. Bebeto e Romário, a dupla do tetracampeonato de 94. Vem comigo. E antes de tudo, não esquece. Você assistiu o vídeo, gostou, quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like monstro, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Isso mesmo, cara, seja muito bem-vindo. E deixa muito like, se você quiser assistir mais vídeos como esse. Já estou no time e esse é meu time. Sim, esse é o time que eu fiz com o último vídeo. Só que, cara, vamos dar uma arrumada nisso. Primeiro, vamos lá embaixo, vamos nos Legends e pegar aqui a cartinha do Romário. Depois eu vou fazer uma versão com o Zygon, mas dessa vez eu vou usar apenas Legends. E agora é a vez do Bebeto. Essa é a cartinha que eu nunca usei. O meio atacante que eu vou usar aqui vai ser o Kroen. Se você não está ligado na fichinha do Romário, é essa daqui. Se liga só. Finalização de 95, velocidade do Romário é muito boa. Só que, cara, ele é um lequinho de 1,69m. Por isso ele é chamado de baixinho. Então é isso, contato físico. Cara, essas paradas aqui são muito boas. Forma física 5, resistência a lesão 3. Frequência e pressão de pé 2 e 3. Está aqui, essas que são as habilidades do Romário. E está com super substituto porque eu coloquei. Se você não está ligado, o Romário ainda pega uma habilidade. E essa foi a habilidade que eu coloquei nele. Super substituto. Mas não vai atrapalhar na hora de jogar. Se liga. Homem de área. E aqui temos ele. Bebeto, 1,70m e 3, 30 anos. Passe rasteira e passe alto. Passe rasteira é legal. Passe alto não é muito bom não. Finalização de 89, velocidade de 84. Então não é aquela caixinha que corre muito. Resistência de 86. Frequência e precisão absurda. 4. Logo, 4. Forma física 8, resistência a lesão 1. Essas aqui são as habilidades do Bebeto. E também é homem de área. Vamos pro line. Porque hoje eu quero jogar com essa dupla. Então, lhes damos dados. O primeiro adversário está na área. O moleque tem 1.310. Meu time veio como? Cara, foi legal, né filho? Não tinha outra opção. É tudo legend. Tá aí. O time do meu adversário tem 3 zagueiros. Tá aí. Vamos enfrentar a Juventus. Mano, é a primeira vez que eu tô jogando com o Bebeto e o Romário na mesma equipe. Tipo, eu nunca joguei com o Bebeto. O Romário já tem um pouco de experiência. O Bebeto não. É a primeira vez. Aqui ó. Campo. Eu deveria ter dado uma grisivada. Mano, a gente tem que ter cuidado, cara. Porque... Olha só. O cara foi... Ele errou. Beleza? Aqui ó. Bora. Cruyff? Ha! Tá aí. Deu espaço, ele faz. Cruyff, nosso meio atacante. Beleza? Temos aqui ó. E errar. Opa! Ah, beleza, cara. Eu fiz isso. Aqui ó. Robson. Olha. Beleza, garotinho. Ah, mano. Eu não pensei que o Bebeto fosse... Conseguir essa bola. Só. Show. Aqui ó. Vai lá. Ah, meu Deus. Mano, tá tudo... Cara, eu tô dando uma pressão nesse moleque danada. E... E a bola não tá passando pra me chutar. Esse é o problema. Ai. Isso. Vai. Aqui. Isso, garoto. Bora. Vocês se amam, filho. Romário. Beleza. Ah, mano. Ô, tu tá de brincadeira, cara. Todo mundo tá de brincadeira aqui nesse rolê, velho. Só tá dando um passo esquisito. Vamos lá. Presta atenção. Mais um passo esquisito. Mais um passo esquisito. Com o Mário. Ele não perde. Cara, o que que tá acontecendo, velho? Só tá dando uns passos estranhos. Tá doido. Aí, com o Mário. Vamos tentar marcar esse kick-off. Não vai de levar um kick-off horroroso que nem eu levei eu agora há pouco, né? Beleza, garotinho. Relaxa. Uma vez até vai. Duas vezes assim. Aqui, ó. Roberto Carlos. Ah. Fala dele. Cruyff. Não. Já tirou meu gol, cara. Beleza. Ó. Romário. Isso. Fala dele. Fala do Romário. Ah, cara. Ele tá de brincadeira que vai puxar o goleiro. Não dá, né? Não dá. Romário outra vez. Fala dele. 3x1. Vamos lá. Vamos lá. Não. Ah. Fala. Sério. Sério. Vai acabar. Acaba esse jogo. Tá aí. 3x2. Mano, levei 2 gols de kick-off sem prestar atenção em nada. Meu Deus. Fiz 3 gols. Preciso de mais 2. Vamos jogar uma partida. Atualizando as dados. Esse é o segundo adversário. Outra vez Juventus. Só que esse tem 1190. Beleza. Tio do meu adversário até aqui. Joga com 2.000 atacantes. Cara. Tô vendo cada vez mais a galera usando essas informações com 2.000 atacantes. Não recomendo muito porque é pouco competitiva. Mas é legal. É divertido. Vamos enfrentar o Ralandinho. Será que dessa vez sai gol do Bebeto? Tô nessa expectativa. Tô nessa esperança. Ah. Isso aqui já era de se prever, né? Bora lá. Agora pode, mano, ficar tranquilo que esse molequinho vai mandar lança direto, filho. Colocar lá no Bebeto. Vai. Quer lançar? Então vamos fazer o seguinte. Vamos lançar. Quer lançar? Então vamos lançar, cara. É isso. É lança lá. Lança aqui. E o Bebeto tá lá. É a primeira vez que eu vejo ele fazendo isso, cara. No meu celular. Fala dele. Vamos ver aqui. Opa. Caramba. Que corpo cagado, velho. Como assim? Como assim? Vamos jogar agora, filho. Agora. Aqui, ó. E errar. Aqui, ó. Give it back. Bora. Aqui, ó. Bora, Romário. Ah, não era aqui. Nem era esse chute, filho. Olha só. Cruyff. Passa lá, Bebeto. Isso, garotinho. Ah, tem que dar o passo porque o cara é lento. Aqui, ó. Romário. Chuto. Goleta. Pegou. Quer saber? Vou mandar ele lá dentro do gol. Ah, brincadeira, hein? Bora. Romário. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Isso, garotinho. Isso. Goleiro de novo. Ah, ferrou. Esse aí é daqueles que não têm vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Ferrou. Ah, filhão. Tá pensando no quê? Tá pensando no quê? Começa. Se chutar, é gol. Pus saquinha. Não! O que que eu fiz, cara? Oh! Olha o que eu fiz. O time não tá rendendo nada. Bora. Onde que eu vou cair? É aqui. Isso, garotinho. Bora. Fala dele. Fala dele. Aqui. Tirou. Ah! Credo, velho. Que isso. Tá aí. Bora. Aqui, ó. Deu de back. Bora. Isso, garoto. Vamos. Aqui não tem outro, não, cara. Vamos em busca. Vamos em busca. David Beckham. Ah, fala dele. Bebeto. Ah, Bebeto. Só faltou você, cara. Só faltou você. Tá em boa posição. Tá em boa posição. Ah, Bebeto. De novo, mano. Isso. Será que agora vai ser falta? Eu tenho oportunidade de fazer esse gol, hein. Será? Será? Não tem como. A virada veio. David Beckham. Você é mágico, filho. É isso. Bora, garotinho. Ah, mano. Eu vou tomar esse gol, cara. É... Brincadeira. Do Naruma. Beleza. Aqui, ó. Show. Romário. Isso. Vai. Coloca aqui, ó. Mel... Não! O goleiro pegou! Cara! Não! O cara pegou essa bola, Pim. Quer saber? Eu vou colocar lá em cima, ó. Gerard. Tá. Agora, não tem como. Quer saber? Ele comemorou todos os gols dele. Então, vou comemorar o meu também. 4A2. Tá aí. Acabou, filho. Tá aí. Mais uma vitória. Quer saber? Vamos jogar mais de cima? Bora lá. Tá aí. Zerei o desafio com duas partidas. 25 mil GP. 3A2 e 4A2. Legal. Quer saber? Vamos jogar a última partida agora. Tenho o último adversário. 1.578. Um adversário forte, filho. Um adversário forte. Cara, não tô curtindo muito o Cruyff, mas eu vou usar ele. Porque eu não quero substituir agora. O tio do meu adversário tá aqui. Olha só, cara. Interessante. Bambuás, tem. Agora é prestar muita atenção porque esse cara tem uma pontuação alta. Deve jogar bem. Opção. Show. Aqui, ó. Vai lá. Bebeto. Show. Agora é com o Romário. Recebeu a bola. Bora lá. Bebeto. Aqui, ó. Ah, mano. Se o Bebeto tivesse uma velocidade maior, cara. Negócio que a velocidade do Bebeto é ruim. Muito ruim. Pra falar a verdade. Eu ia errar. Bora. Aqui, ó. Romário. Será que vai? Não. Eu não. Puxei. Puxei. Isso. Vai. Não. Goleirão, safado. Meu Deus, cara. Que é isso? Bora. Bebeto. Aqui, ó. Romário. Aqui, ó. Romário. Não. Não, o Romário era chance, mano. Beleza. Feedback. Aqui, ó. Isso. Ah, mano. O goleiro tá pegando tudo. Eu tô com azar demais, hein. Olha só. Croica. Aqui, ó. Romário. Mais uma chance, hein. Tá complicado por um motivo, velho. Tá complicado por um motivo, velho. Nossa, mano. O time não vai, cara. O ataque não vai, mano. Qual é, ataque? Qual é, cara? Acerta uma. Uma. Eu só peço uma. Meu Deus, o Romário e o Bebeto nessa partida não tá jogando absolutamente nada. Aqui já era. Bora. Última chance, hein. Última chance. Não, travou. Travou. Bora, Romário. Aqui, ó. Isso. Vai. Achei o gol no último minuto. Cara, o Bebeto, eu tô jogando com apenas um centroavante. Apesar dele ter dado assistência, é muito complicado jogar com o Bebeto. Tô falando pra você, consegui o empate. Muito complicado, velho. O Bebeto é muito complicado de jogar com. Na moral. Mesmo assim, foi interessante. A gente saiu com duas vitórias e um empate. Cara, o Romário é muito bom. Você que joga com ele, você tá ligado. O Romário é legal. O Bebeto é um pouco complicado. Você se adaptar a essa caixinha é um pouco complicado. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui.